Olá amados, tudo bem? Hoje eu venho com uma receita maravilhosa, gente, que foi inspirada lá no canal da Elisete Romanelli. Gente, ela é uma pessoa maravilhosa e está passando por um problema de saúde muito sério. Ela está com suspeita de câncer, então venho pedir pra vocês fazer uma visitinha lá no canal dela, se inscrever no canal e compartilhar os vídeos dela também na rede social, porque assim nós vamos estar ajudando, tá? E não se esqueça também, você que não é inscrito, se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e compartilhar nas redes sociais. Fiquem aí com a receita maravilhosa, tá? E eu vou deixar o link também do canal da Elisete aqui na descrição do vídeo, tá? Um beijo a todos, porque sempre vocês me pedem beijos. E eu, gente, é muita gente pra me dar beijos, você já pensou? Então, sempre que eu mando beijo aqui, vocês se sintam beijados e abraçados por mim, porque quando eu mando beijo, é pra todos aí do canal, tá? Beijos! Ah! De óleo de fritura ou novo, 170 gramas de soda cáustica, 80 gramas de carbonato de sódio, 280 ml de água, 250 ml de água, 46, você pode utilizar até o 96%, 1 litro de água quente. Adicionei as 280 ml de água natural no balde, coloquei a soda, mexi e deixei descansar, até ficar morna. Após ficar morna, acrescentar o óleo em temperatura ambiente, mexendo sempre ao mesmo tempo. Após a mistura estiver toda encorpada, você vê que não tem nenhuma mistura separada, acrescentar o álcool aos poucos. E mexendo ao mesmo tempo, e vai observando as reações que vai acontecer no processo de saponificação. A mistura vai começar a engrossar, e vai virar uma pasta. Após estiver uma pasta bem consistente, adicionar o litro de água quente aos poucos e mexendo ao mesmo tempo. Por que, Mariusa, acrescentar a água aos poucos? Porque aí, gente, não corre o risco de desandar o sabão de vocês. Vocês vão fazendo tudo com calma, sem pressa. Esse sabão eu demorei 15 minutos, pra ele ficar pronto, tá? O vídeo fica, essa quantidade aí no vídeo, porque vídeo muito longo, vocês não assistem. Se eu fosse fazer todo o processo desse sabão, e depois colocar tudo que tem que colocar nesse vídeo, ia dar uns 20 minutos de vídeo. Olha, eu estou colocando a água natural com a mangueira. Por que a mangueira, Mariusa? Porque com a mangueira não forma tanta esposa. E você vê o andamento que está o seu sabão. Olha, você vai observando, vê que ele não desandou, não está talhado. Então, isso é super importante. Coloca, deixa bem fraquinha a água. E vai mexendo. Olha, eu mexi até esse ponto, ele deu uma afinada e também eu vou, parei. Parei e vou mexer com a mão aqui um pouco. Sem adicionar água. Até ele pegar uma consistência novamente. Olha, ele pegou uma consistência. Agora, eu vou dissolver o carbonato de sódio em 300 ml de água. Mexer até dissolver para o completo e adicionar no sabão. Mexer bastante depois. Quer acrescentar? Olha. Acrescentando e mexendo. Sempre assim, você vai acrescentando um aditivo no seu produto e vai mexer no mesmo tempo. Para não correr o risco de talhar, acontecer algum problema aí no sabão. Mariusa, posso colocar o sal no lugar do carbonato de sódio? Não. Porque nós estamos utilizando o carbonato de sódio como um detergente. E ele ajuda a tirar a mancha das roupas. Ele ajuda a desencordurar as bolsas. Olha, eu comecei a utilizar mais água depois que eu vi que o sabão estava consistente. Vou acrescentar mais água até o ponto aqui que eu vi que ele não vai desandar, que ele está ainda com consistência. E vou parar, porque depois ele vai engrossar bastante ainda esse sabão. Ele vai pegar uma boa consistência. Vai ficar igual um mel maravilhoso. Está muito bom. Muito lindo. O sal, gente, você não acrescenta ele no sabão. Só se ele não pegar consistência. Aí você acrescenta para ele dar uma consistência, tá? Mas fora isso, não há necessidade, na minha opinião, de acrescentar o sal. Olha, ele ficou nessa consistência. Nós vamos deixar ele descansar por 12 horas. Após 12 horas, só com a tampa em cima. Aí nós vamos voltar a ver esse sabão. Uau! Que lindo! Maravilhoso, né, gente? Muito top mesmo esse sabão. Olha que lindo. Está super grosso. Eu vou deixar nessa consistência. Se daqui a alguns dias ele engrossar mais, eu acrescento um pouco de água. Mas eu não vejo a necessidade de você pegar esse sabão maravilhoso, encher de água e colocar salmoura. Se você colocar mais água do que isso, ele vai ficar um sabão rediluído. Se você tiver que usar um copo na lavadora, você vai usar dois ou três. Olha, o nosso sabão ficou com o pH ideal, gente. Está com o pH 10, acima de 10,5 até 11, tá? Ele está um pouquinho verdinho, dá para vocês verem. Então, daqui uma semana ele vai estar com o pH 9,5. Com 15 dias ele vai estar com o pH 8. Eu vou estar acompanhando e falar para vocês, tá? Espero que tenha gostado. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!